Vale família, vou lançar a dinzinha, vou deixar a na fila e vou no banheiro Tinho aceita pra nós aí se achar, dois minutinhos e já tô de volta Vou deixar o microfone aberto, se você falar merda aí, ó Vou ouvir tudo, hein Alô, alô? Mano, nem cabe, né Ó, mó cabeção, você tem? Olha o nick que eu boto na conta do robô aqui, véi Fala no nick aí pra trollar ele Cabeça de Minecraft Ai, mano, caixa d'água? Não vai Minecraft, mano, muito grande O robô voltou, já volto, gente Tchau, tchau Vai jogar do quê? Ih, a gente é 1 e 2, mano Acho que vou de EZ EZ? Vou do quê com EZ? Gragas? Pode ser Perfeito Perfeito Vai ficar aí quanto tempo? Um mês, mano Ih, caralho, adizinho do lobo, hein Um minutinho, já volto Adizada no euro chama Ah, deve ser Será que ganha mais? Ele tá aqui O AD é baseado no local dos viewers E não no seu Abre o PC aí, oi Deixa eu me alegar depois Pra receber o AD, hein Esse bloco tá cantando aqui Eu não sei se é o servidor Se é a internet daqui Que é muito boa Se é o PC Mas quando eu pingo Sai muito ping Muito rápido Você já reparou isso, Tim? Não Olha isso, cara Olha isso Olha isso Tem quarentinha de ping Não, então Mas olha isso, véi Ping me aí pra você ver É muito rápido, mano Deixa normal Sai, cara Chato Feio Burka Oh, meu Deus É o Dibras O cara vai dar double escanto Ih, quer lutar o escanto não? Posso ir O cara já esmiteou Pega essa porra aí, menor Vamos, vamos Vamos pra cima Pega, pega, pega Lutando pro cara aqui É o Grombus Olha o Graevan aqui Será que tem Tem mais que é pra fazer, Tim? Acho que só Top Tá bom já Pra você Porra, tô zero de mana, véi Vou dar B aqui Mano, eu vou pegar a bota Porque Eu vou dar TP agora E eu quero Quanto menos CD no TP Melhor pra mim O Graevan está Pelo topside, tá? Ele chega em 6 segundos aí 5 4 3 3 Ele está aí Cadê esse besta? Tomar uma ult na boca Olha ele aqui Oi, bobo Esse aqui é o bobo Oi, bobo Oi, bobo Deu IK nele, mano? O que você acha, Tim? Não Ai, ai Perdona, perdona Iriri Beleza, pô Os caras estão meio bravos comigo Aqui, Tim E? 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 É o Hulus Ai Que que esse cara está aqui ainda, mano? Esse cara está indo para o game aí E? 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 Ai Mata Fudeu, morreu Meu Deus Meu coração E, Tim, como é que está esse seu EZ fedido aí? Está ficando forte? É, o Scalas, né? Vai precisar dele, hein, mano? Pô, eu sou o Desengajas para você, hein, velho Ah, beleza EZ com um caçadinho corrente, velho Mano Beleza, estou tomando IK agora para o cara Oh, vida boa Mano, olha o meu HP, velho Ô, Tim, dá um cover aqui Se eu precisar poder da B, por favor Estou subindo aí, mas... Tem o cara destruir minha torre Ó, vou lutar aqui, ó Lutei Aí Ele correu bem na hora Ih, ele quer jogo, ele quer jogo Não, não mata ele aqui, né? Não Mano, que sonho, tá com qualquer outro boneco do jogo, velho Ah, será que eu comecei a entrar o cara, velho? Vai que você não tem mana para daivar ele Vai vocês aí Vai dar doideira Dindo só O que está acontecendo aqui, velho? Doceiro Chama, estou forte, hein, pai Está forte? Eu preciso de você forte só, mano Não, não é nada Ah, está forte Não, mas está bem farmado Mais cinco minutinhos Cinco? Tudo isso? Uhum Aí Ó, o Grey's Blush Meu Deus Cara, deu o pézinho aqui, ó Mano, mata ele, velho Nossa, errei tudo Meu Deus, você sobe lá, Nami E aí, tio? Meu Deus do céu, o cara é script, mano Dez segundos no meu tempo Mano, Nami Matar esse cara Mano, esse cara é script Olha o meu duo, cara Cara, você vai acertar o Nami Não, pior que eu caí com o cara script ontem, chat Cara, era true script de cork Ele estava contra o Zerf, mano O cara estava chorando muito no Awee Tipo, o cara era scriptão mesmo na caruda Mano, os caras tem tudo medo do Grongos De tomar o dive, ô Putz Cuidado a dive ou tomar o dive? Tomar o dive Ai Olha, veio três da cover pra mulher aqui Mano, ela é script, eu tenho certeza Tô indo aí, eu roubo Ah, velho Foda-se Que importa é combar Porra, mano De Graves, velho Só me segue, mano Mano, onde é que eu vou? Esse cara vai, velho O que tá acontecendo, mano? Vou matar os caras aqui Teve, eu seguro o mid aqui Nossa, o cara tem Não Não Não, 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 não Mano, eu nem sei se essa skill dava a dança Eu sei que eu flechei ela no folha Ah, velho Bate esse cara, velho Oh, droga Mano, eu não sei se esse boneco é forte ou não Até agora, velho Leva a torre Meu Deus Tranquilo, mano Tranquilo Dei, quatro stacks de subir, né? É o Grongo É o Grongo Ah, se foder, moleque Acharam que eu preciso de você Que é isso, velho Isso é E, fi É o Grongo 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 É o Grongo